Olá, sejam bem-vindos, começando mais uma semana recheada de coisas práticas e muito gostosas para alegrar o seu dia. Hoje eu vou fazer para você lâminas de batatas recheadas, vou fazer com mini almôndegas, você não pode perder porque é muito fácil e deliciosa. E vou fazer também para acompanhar depois de sobremesa, tudo combinando, uma torta de ricota. Prontos para fazer uma receita bem prática? Vou começar hoje pela salgada, que a gente vai fazer lâminas de batatas recheadas com mini almôndegas. Uma receita super fácil, que eu tenho certeza que você vai abraçar e levar para a vida agora, porque ela salva a sua refeição. Em seguida a gente vai fazer também torta de ricota. Tudo no micro-ondas e muito prático para você poder fazer qualquer hora, tá? Vou começar minha receita antes, eu vou dar uma lavada na mão, porque hoje é tudo muito mão na massa mesmo. E aí a gente já sabe, né? Para não precisar ficar parando e tudo mais, mais fácil vocês trabalharem lavando a mão do que trocando luva, ok? Vamos lá, gente. Para eu começar com as minhas lâminas de batatas, eu preciso de lâminas cozidas. Eu vou fazer tudo no micro-ondas. Coloquei aqui no saquinho, esse saquinho, aquele de sempre, companheiro, que é o saquinho que eu uso para cozinhar alimentos, tá bom? Vou colocar as lâminas direto, não use água no micro. Você que está chegando agora, ainda não me viu cozinhar no micro-ondas, não coloca água, não tem necessidade. descasquei a batata e vou cortar lâminas. Não transparente, porém, também não quero lâminas muito grossas. Por quê? Quando ela cozinha, ela vai ficar flexível, ó. Eu quero ela assim, tá? Ela fica bem flexível a hora que cozinhar e aí fica mais bonita a montagem do nosso prato. Esse prato é tão fácil, tão fácil, que eu sugiro incrementar no visual dele, porque ele ganha na beleza. Como é muito rápido, a gente consegue usar um tempinho maior aí para decoração, para levar para a mesa bonita. E vocês podem também, eu vou fazer uma torta inteira. Vocês podem fazer em individual e depois congelar. Congela ela prontinha, que aí acelera, facilita a sua refeição. Sabe naquela hora da fome? A gente vai ficando chique, vai comer aquelas coisas tudo bonitas? É essa aqui. Ó, vou colocar tudo no saquinho. Gente, tá de cor diferente, porque como a gente cortou um pouquinho antes essas lâminas, ela já começa a oxidar, só que o micro-ondas depois ressuscita a batata, tá? Ele não vai dar alteração de cor, isso que é interessante do micro. Vou dar um nó nesse saquinho e fazer aquele furinho de todas as vezes, sabe? Furou para sair vapor e não virar um balão e estourar no micro. Vamos levar ao micro aproximadamente 8 minutos, potência alta. Ó lá, 5 mais 3 aqui, ó, 8. Potência alta e deixa, tá bom? Batata cozinhando sozinha. E enquanto cozinha a nossa batata, eu vou começar a preparar o nosso recheio. Eu vou rechear com mini almôndegas e depois vai um creme bem gostoso por cima dessa, entre aspas, torta, porque ela vai virar torta depois que eu acrescentar o creme. Certo? Tá fácil, não tá, pessoal? Pra gente começar bem a nossa receita. Tá faltando a Sandrinha aqui comigo, né, Sandrinha? Oi, Silvia, tudo bem? Bem-vinda, viu? Oi, pessoal, tudo bem? Uma ótima semana pra você. Pra nós. Abençoada pra todos nós, né? Amei, amei. Vamos precisar de um bol bem grandão? Pode falar das nós, viu, Silvia? A Sandrinha tá sempre pronta. Deixa eu levar aqui pra você. Ô, Sandrinha, obrigada. Gente, eu vou colocar num recipiente maior pra ficar mais fácil da gente misturar, tá bom? Vou colocar aqui carne moída. Vamos para a carne. Falando em carne, porque eu vou fazer agora a mini almôndega, eu já vou começar o programa dando uma dica amiga pra você. Experimente fazer as almôndegas com linguiça moída. Gente, toda vez eu falo pra substituir, vai ficar uma delícia, toda vez eu falo pra substituir carne moída por frango, por exemplo. Isso aí já é comum, a maioria já conhece essa substituição. Experimenta fazer com linguiça, experimenta fazer, de repente, tenho lá, Silvia, tenho mortadela na geladeira. Tritura ela, transforma como se fosse numa carne moída pra você fazer os bolinhos, que isso que vai ser o diferencial do nosso prato. Aproveita o que você tem em casa. Aqui coloquei o alho picadinho ou amassado. Vou colocar meia cebola. Vamos cortar ela bonitona aqui, ó. Vou cortar naquele esquema de sempre. Às vezes a gente faz isso pra vocês, porque assim, tem um monte de gente que já tá acostumado e cozinhar. Mas também tem muita gente, graças a Deus, se aventurando agora na cozinha e às vezes precisa de uma técnica mais fácil pra picar a cebola. Pra parar de chorar, gente, eu não tenho muita técnica não, viu? Se vocês tiverem, manda aí nas nossas redes sociais, porque a cebola agora, ela tá vindo, mas pra pegar pesado com a gente, viu? Tá fazendo chorar na marra. Ó, eu fiz uns cortezinhos no meio dela, aqui embaixo, assim, certo? E agora por cima e venho cortando, ó. Tá? Sempre encolhe o dedo pra não ter perigo de acidente aí no meio do caminho. A pontinha, ó, vem aqui, vem redondinho, cortando miudinho. Não gosto de sentir cebola, Silvia. Ali teu pensamento? Não quero cebola picada? Bate a cebola, tritura, tira a cebola, substitui pelo tempero que você gosta. O importante é que você coloque um tempero bem gostoso nessa carne, tá? Aqui, eu gosto de cebola. Gosto de cebola, gosto de alho, não tenho restrição com nada. Mas você capricha aí do seu jeitinho. Certo? Vou deixar esse que eu deixei maiorzinho pro lado, depois a gente reaproveita pra outras coisas. Faz um refogadão lá na cozinha de apoio e aí vai. Misturei aqui. Vou colocar agora temperos. Sal. Vou dar uma reforçadinha nele. Vou colocar temperos secos a gosto. Aqui eu tenho também mais salsa, cebola, alho, tudo desidratado. Se você não gosta de usar linha desidratada, não use. Use a tradicional. Pica o alho, pica a cebola, põe o que quiser, né, Sandrinha? O importante é que fique temperado. Dica, pessoal, farinha de trigo, tá? Se você não puder consumir, por exemplo, glúten, coloque outro tipo de farinha. Mas põe. Eu preciso dessa liga pra essa mini almôndega não abrir na hora do cozimento. Ela vai pro micro também. E vou misturar aqui. Ó que beleza. Mexe bem até dar uma liga bonita. Se você não gosta de recheio, já pode enrolar a almôndega do jeitinho que tá aqui. Eu quero incrementar. Então eu vou rechear com cubos de mussarela. Vamos fazer já. Sandrinha, tá molezinha? Tá fácil? Fácil, fácil. Muito fácil. O cheiro é bom, né? Pena que o pessoal não... Aqui é o paninho. Eu sabe o que eu vou fazer? Eu já vou passar uma aguinha na mão de novo, porque eu vou colocar a mão na carne, ó. E vai que vai. Tá tudo higienizado aqui, lógico, gente. Desde os refratários, tudo bonitinho. Só que como a gente abre a porta do micro, mesmo passando álcool e tudo mais, vai lavando a mão um milhão de vezes, tá? Olha isso aqui, ó. Amassa bem, que agora tem que dar uma liga bonita, ó. Nada de colher, não. Agora vai que vai. Gente, agora, como tá mais familiarizado esse negócio de luva descartável e tudo mais, compra aquelas que vende no supermercado, que parece um saquinho, sabe que fica meio solto na mão? Ela é mais barata e você não vai esquecer de tirar, porque ela vai sair fácil da mão. Então, no que amassou a carne, já tira a luva e joga fora, tá? Se não quiser pôr a mão aqui que nem eu coloco. Olha isso aqui. Mussarela picadinha e dá uma abridinha aqui nela, ó. E vamos colocar um cubo de mussarela aqui dentro, tá? Fecha e dá uma boleada nela, ó. Dá uma apertada do jeito que eu faço aqui, ó, pra ficar justinha. E vai que vai. Eu preciso fazer toda a minha carne. Eu sugeri na nossa receita só 250 gramas de carne moída. Por quê? Porque vai dar uma refeição parecendo que eu tô usando um quilo de carne aqui. Eu acho que essa é a ideia, esse é o truque. Porque não é fácil não, hein, gente? Cá entre nós, pensar no almoço, pensar na janta, haja mistura, né? Haja supermercado. Então, ó, vai aumentando aí, fazendo render o produto. Vocês vão ter lanche, almoço, janta, às vezes com produto só. Tenho carne. Então, hoje eu uso a carne. Vou usar pra almoço, vou usar pra janta. Só muda a cara dela que você fica com um cardápio diferente. Todas as almôndegas enroladinhas com queijo dentro. Se você não gosta de queijo, não põe. Faz do jeito que você gostar, pessoal. O importante é fazer, de repente, o bolinho aí, tá? Ou com frango, ou com linguiço, ou com carne moída, certo? Bolinhos prontos. Nossa batata já pitou. Literalmente, a batata assou, né? Nossa batata tá assada aí, ó. Ó, que linda. Dica pra vocês. Como eu já cortei em lâmina, eu vou precisar soltar essas lâminas, porque o amido da batata, ó, ele vai começar a colar uma na outra. Olha isso aqui, ó. Tá? Isso é normal. O que a gente faz? Não vai ficar soltando. Olha lá, Sandrinha, mágica. Pega um escorredor, solta as batatas aqui dentro, ó, vira tudo aqui dentro. E aí, a Sandrinha vai passar pra gente embaixo da água fria, porque vai parar o cozimento e vai soltar as lâminas dela. Combinado. Aí fica fácil pra montar. Pra gente montar, eu vou precisar da batata, das almôndegas e eu vou precisar do creme que a gente vai colocar por cima dessa torta. Vou já preparar o creme aqui, ó. Refratário, vou colocar azeite, que fica bem bom. Vou colocar ovos. Gente, tem queijo nessa receita. Você pode usar ele ou pra pôr por cima da torta ou já no meinho aqui, ó. Põe um pouquinho aqui misturado e deixa um tiquinho se você quiser gratinar depois, tá? Cuidado pra não pôr muito queijo por cima da torta, senão você vai tirar a beleza dela. Aqui, ó, creme de leite. Ó que lindeza, ó. Fácil, fácil. Silvia, tô sem creme de leite, mas eu tenho leite. Posso pôr? Pode. Pode colocar o leite normal. E farinha de trigo, que você pode trocar por farinha de arroz, por amido. Também vai servir pra dar meio que uma liga nela. Sugiro, ó, dá uma quebradinha assim, ó, com batedor de arame. Só pra misturar mais fácil a farinha e você não precisar bater em liquidificador, sabe? Fazer aquela bagunça na cozinha. Não precisa. Olha só. Mexe bem. Feito o nosso creme. Se você quiser, ó, dá uma reforçadinha no sal e nos temperos, porque eu não coloquei muito sal na carne. Então vai equilibrando aí o que você vai fazer pra não salgar muito um e menos o outro. Dá uma equilibrada, tá, pessoal? Feito isso, olha, prontinho. Agora eu vou começar a nossa montagem. Eu preciso de um refratário, um recipiente com borda não muito alta. A gente escolheu esse lindo, Sandrinha. Ó, a gente escolheu esse aqui, tá? O que que nós vamos fazer? Você pode colocar um pouquinho de massa embaixo ou batata embaixo, você vai escolher. Eu vou colocar massa. A da mesa eu desenformei. Essa aqui eu vou dar uma sugestão pra vocês não desenformarem. Já pra tirar do forne direto pra mesa, tá? Pra não fazer bagunça na tua cozinha, pra ter praticidade mesmo. Aí o que que a gente faz, gente? Vou colocar as almôndegas arrumadinhas aqui, ó. Gente, olha a facilidade desse. Mais uma coisa que vocês podem fazer, a batata já vai estar cozida. Se você cozinha inteira, dá cinco batatas, tira uma depois de cozida, tá? Cozinha cinco. Aí tira uma e amassa com um pouco de manteiga, faz como se fosse um purê. E forra o fundo da forma com esse purê de batata, ao invés de colocar o creme. Também fica bom. Dá pra variar, gente, fazer muita coisa. Ó, vamos arrumando tudo lindo aqui, ó, pra ficar meio que coladinho. Assim, certo? Sandrinha, obrigada, viu? Ó, e tem mais batatinha lá, né? Aqui, gente, agora é a montagem. Olha o que eu falei de ela ficar flexível. Ô, Sandrinha, muito obrigada. Vou colocando assim, ó, uma do ladinho da outra. Pode deixar um espaço, porque ela vai, a massa vai crescer depois que eu despejar aqui em cima. Vai ficar tudo lindo. Ó lá, ó. Vamos encaixando, bem bonitona. Se você for desenformar essa torta, deixa a lâmina um pouquinho mais grossa pra hora que você desenformar ela não quebrar, tá? Ela dá uma tombadinha, não tem problema. Vamos que vamos. Ó lá, ó. Fazendo um leque. Vocês estão percebendo, ó? Eu só tô separando as almôndegas com a batata. Olha que facinho. Aqui, ó, eu faço assim. Não, a gente não perde não, Sandrinha. A batata é gostosa de todo jeito, né? Dá um cheiro. Dá um cheiro de comida de vó, não tá não, Sandrinha? Sabe aquela casa de mãe, de vó, que cozinha gostoso? Saudade, né, Sandrinha? Dá uma saudade desse cheirinho. Olha lá, ó. Eu vou contornando tudo. E vamos fechando tudo bonito, ó, pra ficar tudo contornado, tá? E separando. Faz uma parede, ó, de uma pra outra. Se você quiser encher mais de batata e menos carne, também. Vai colocando tudo em volta, assim, ó. E vai. É só pra separar. E na hora de cortar, elas ficam lindas. Tá dando pro pessoal de casa entender, não tá? Tá todo mundo firme e forte aí? Vamos lá, ó. Colocar mais umas pequenininhas aqui, ó. As que sobrou, gente, se, ah, sobrou e eu não quero colocar na minha torta, batata. Amassa tudo. Transforma em bolinho, em purê, em tudo. O importante é que você reaproveite e não sobra em nada. daqui a gente vai acelerando, pessoal, mas nada vai ser jogado, tá? É tudo, a gente monta a prato. E agora, com o nosso creme, eu vou vir por cima aqui, ó, das nossas almôndegas e das nossas batatas. Agora, pessoal, cobrir com o queijo ralado e vamos levar direto pro microondas de 8 a 10 minutos. Aqui eu vou colocar só 8 minutos, porque a gente vai depois gratinar no forno convencional. Se você tem elétrico, se você tem a gás, qualquer um deles resolve a nossa receita, certo? Enquanto está assando a nossa torta, eu vou começar a fazer as tortas de ricota. Pessoal, eu vou já tirar a nossa torta salgada do microondas, que ela já tá parando, ó, 10 segundinhos. Vou parar aqui, ó. Para o micro antes de abrir a porta, gente, tá? Porque é uma máquina, pode dar defeito e numa dessa você abre o prato e ele continua girando ali. Gente, eu não tiro ele 100% cozido. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu vou levar pro forno para gratinar e ele termina o cozimento no forno. Então, 8 minutos, tchau. Mesmo que eles tiveram, ó, ainda que o meio dele... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Ainda tá um pouquinho molinho, mas as almôndegas já estão quase cozidas. Então, o que eu vou fazer agora? Dá aquele truque bonito pra sair dourado, lindo do nosso forno. Eu misturei mel com molho de soja. Não vai ficar doce? Não, gente. Ele só vai dar aquela bronzeada nele, tá? Ó, passa ele assim, só por cima, pra pegar uma corzinha. O mel fica lindo, lindo, lindo quando leva pro forno. Ele dá aquela tostada, sabe? Que fica com cara de fome. É isso que a gente precisa fazer em casa. Olha lá. Passei e agora eu vou levar para o forno mesmo, mas pra arrebentar de ficar tostado. Então, põe no máximo do teu forno que puder. Vai sem medo, porque ele só vai ficar lá pra tostar mesmo. Então, não deixa no forno baixinho, fraquinho, porque senão ele só vai ficar cozinhando. Ó, 250 graus, tá? Na potência. Olha, agora, enquanto tá gratinando, a gente vai pra nossa torta de ricota. Vou colocar tudo no liquidificador, que é uma torta muito fácil. Vou colocar leite condensado. Gente, isso é bom. É bom. Pode fazer com chocolate também, se você gostar. Eu gosto da torta de ricota branquinha. Mas se quiser, pode colocar uma colher de cacau. Ovo e ricota. Não é o creme de ricota, tá, pessoal? É a ricota fresca. O creme de ricota, ele vai ficar mole. E aí não vai dar aquela textura gostosa de torta. Vai devagarzinho, se o liquidificador for mais lento. Vai parando, mexe e vambora. Vou colocar no máximo aqui. Paro. E aí, a gente vai começar a montagem dela, que é fácil, fácil. Ela é bem grossa, tá, gente? Olha o creme que ele fica, ó. É essa consistência. Se eu fizer com outro tipo de... Sabe aquele creme bem mole? Ele não vai dar uma torta firme. Ele vai afundar, ele sobe e depois faz aquele buraco no centro. Não fica bonita. Vou usar, gente, uma coisa que agora o povo vai arrepiar em casa. Forma que parece de empada, Sandrinha. Esta forma vai para o micro-ondas, tá? Essa aqui vai, ok? Como é que eu sei se ela vai ou não vai? Na embalagem do fabricante tem marcado. Freezer e micro-ondas. E aí você pode pôr. Ah, mas alumínio não pode. Não pode. Esse pode, tá? Vamos lá. Vou colocar raspinha de limão siciliano. Cuidado para vocês não rasparem a parte branca, senão amarga. Ó, feito. Vou montar quatro para vocês verem. Super difícil, gente. Biscoito redondinho, tá? Como se fosse aqueles de leite. Vamos colocar um em cada forminha. E aqui a gente vai colocar o creme por cima. Olha isso, gente. Fala a verdade. Tem torta mais fácil que essa, Sandrinha? Acho que não, né? E o cheiro desse limão siciliano, Sandrinha? Tá demais, tá demais. Meu Deus do céu. Abre mais o apetite. Eu não preciso muito para abrir o apetite não, viu, Sandrinha? Qualquer paixão me diverte aqui. Tem cheirinho bom ali, ó. Vamos que vamos. Ó, dá uma batida nela para ela alinhar, para ficar bonita no micro. Ó lá, abaixou. Aqui eu coloco as raspinhas de limão siciliano. Se você não tem o siciliano, põe o limão que você tiver aí, raspinha de laranja, fica bom demais. Vocês repararam que eu não bati as raspas, né? Por quê? Amarga, tá? Então não bate caspa de limão na torta de ricota. Põe por cima. Vou levar para o micro-ondas. Eu prefiro tirar do prato. Eu vou colocar assim, ó, porque ele vai assar mais rápido. Tudo na borda do prato do micro, ó. Deu para ver lá, não deu? Separadinho. Vai lá para o micro-ondas, quatro minutos. Só isso, gente. Nada além disso. E aí, eu quero falar para vocês a cobertura que eu vou usar nela, tá? Na nossa torta de ricota. Eu resolvi fazer como se fosse uma mousse de doce de leite. Ricota é neutra, combina com tudo que você quiser. Quer colocar uma ganache e por cima você põe. O que eu usei nele? Doce de leite, consistência um pouquinho mais firme e chantilly, batido já em ponto bem firme. Mistura os dois e a gente vai colocar, igual a Sandrinha deixou no jeito aqui, ó. Numa manga de confeitar com um bico pitanga. Para decoração, eu vou usar também arabescos de chocolate. O que que são esses arabescos de chocolate? A Sandrinha tá craque hoje, hein, Sandrinha? Começou a segunda-feira firme e forte, ó lá. Graças a Deus. Aqui, ó, arabesco. Como é que eu fiz esse arabesco? Oi, eu tô virando todinho fora do lugar, né? Em vez de facilitar, eu complico aí, ó, pra vocês. Bem bonito. Quer saber como faz? Olha nas nossas redes, porque eu já fiz isso aqui, certo? Tá tudo bonito lá, só não vai fazer se não quiser. Vem cá, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma parada que já foi a metade do tempo, dois minutos. Paro e vejo como estão as minhas tortas. Como é que eu sei se ela vai assar ou não? Ó, repara aqui que ela já tá começando a perder o brilho, ó. Como é que eu sei que ela assou? Ela vai dar aquela ressecada por cima. Sabe aquele aspecto de ricota mesmo? É isso que vai acontecer. Tá faltando ainda aqui o meu tempinho, tá? Os dois minutos. Lá falta dois, mas em compensação aqui, ó, tá coisa mais linda. Vou desligar tudo. Porque já tá que tá, ó. E eu vou mostrar pra vocês essa torta e já vou tirando daqui, pra ficar bem linda. Gente, começou a bronzear a cintira, porque senão era uma vez. Vocês vão queimar a torta de vocês, hein? Olha aqui, ó. Gente, olha que cheirinho de coisa boa. Ó. Olha isso. Nossa, que saudade que eu tô de vocês almoçarem comigo, tomar um lanche aqui. Logo, se Deus quiser, isso volta, né? Vamos colocar pra cá. Daqui a pouco ele dá uma esfriadinha pra gente poder cortar. Tá um espetáculo, não tá? A diretora tá sentindo o cheiro daí? Nossa, a diretora tá quase entrando aqui pelo meu ponto, ó. Tá no meu ouvido aqui. Ela tá sentindo o cheiro. Gente, ó. Um minutinho, vou parar a minha torta e aí a gente já vai retirar e decorar pra você. Gente, olha isso. E aí? Dá ou não dá pra fazer? Já em casa? Tem batata? Faz. Não tenho batata? Tenho batata doce, tenho mandioquinha? Faz, gente. Dá certo com qualquer coisa que vocês escolherem, tá bom? Eu fiz com muito carinho, pensando em vocês, mandando boas energias pra todo mundo, desejando uma semana maravilhosa, que vocês iniciem com o pé direito, cheio de saúde, que é o que a gente precisa, que o resto vem com certeza, né? Vou ficar por aqui, vou provar por vocês e na semana que vem, estou de volta, uma e meia da tarde. Te espero. Fiquem com Deus. Tchau.